A gente acompanha de perto também, tudo isso, né? E a Defensoria Pública cobra esclarecimentos sobre a falta de oxigênio no Hospital Jofre Coen, no município de Parintins. Ontem, a Unidade de Saúde registrou mais uma morte que teria ocorrido pela falta do insumo e quem traz pra gente aí todos os detalhes é o Geandro Soares. De acordo com a Defensoria Pública, um homem de 42 anos que estava entubado no Hospital Jofre Coen morreu devido à falta de oxigênio. A Defensoria explica que isso ocorreu devido ao atraso na chegada de uma carga de oxigênio. O hospital teve que reduzir a pressão da rede de gases. Foi dito que tudo estava sendo controlado, a situação do oxigênio, que precisava sim ainda do envio de cilindros, mas que isso estava sendo controlado. Ocorre que está sendo controlado na base do limite do relógio. Essas pessoas não podem ficar contando com limite de relógio, porque um envio que chegue atrasado vai custar a vida de alguém e não só vai custar como custou. Comprovamos que esses respiradores não são respiradores típicos de UTI. Filmamos os respiradores, esses respiradores não são adequados para manter o paciente em ventilação mecânica invasiva por longo período de tempo. Então a Defensoria, primeiro, repudia essas práticas e, segundo, quer saber quando atitudes corretas serão tomadas. Nós já estamos exauridos. As famílias não querem mais ter que passar pela angústia diária de ficar recebendo notícia de que seus pacientes, de que seus entes queridos estão com suporte de oxigênio fraco. A Prefeitura de Parintins comprou uma usina de oxigênio para o Hospital Jofre Cunê, mas a rede ainda está sendo ampliada e não atende todos os leitos. A Defensoria pede ao município mais transparência na divulgação dos números de leitos e na quantidade de oxigênio disponível. É preciso pelo menos que as pessoas saibam que a situação é crítica. E é isso que a Defensoria tem lutado para comprovar. Não se desconhece que está havendo esforço, mas esse esforço tem sido insuficiente. E, acima de tudo, a comunicação não está sendo bem feita. A gente precisa colocar que o município não está agindo de maneira transparente em relação a dizer quanto de oxigênio se tem por dia, quanto precisa e o que é que isso está acarretando na vida das pessoas. Eu fiquei lado a lado de uma pessoa que estava com um número de 65, de 0 a 100. Isso aí, basicamente, ser colocado com essa quantidade de oxigênio pode levar mais uma pessoa a óbito. A gente está falando de Parintins, uma cidade que é a segunda maior do Amazonas, a maior cidade do interior, que coloca tanta coisa em relação a feitos. E, basicamente, nesse momento, a gente se encontra com famílias desesperadas que não param de mandar mensagem para a Defensoria Pública no plantão exatamente com medo de perder o seu ente familiar. E eu quero saber, quando se fala, é falta de logística. Que logística é essa? Eu chamo de lógica. A lógica da morte. A lógica que condena pessoas a morrerem pelo fato de serem pobres, basicamente. E a gente não vai admitir isso. Neste domingo, 24 de janeiro, Parintins registrou 14 novos casos de contaminação. 143 pacientes estão internados. O número de pacientes que foram conduzidos para atendimento na capital paraense chegou a 9. Carliana autorizou a transferência da irmã dela, Maria Neiva, de 36 anos. Se fosse para Manaus, a gente não ia assinar. E, graças a Deus, fui para Belém. Eu tenho toda a certeza que ela está indo hoje inconsciente, mas ela vai voltar de lá sorrindo e vencida, porque eu sei que ela vai vencer, que a gente tem fé em Deus, que ela vai voltar bem de lá. No aeroporto Júlio Belém, outros parintinenses com fé e esperança fizeram orações para que seus familiares voltem com vida para a ilha Tupinambarana. O município enfrenta o pior momento desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nesse fim de semana, Parintins recebeu uma nova remessa de vacinas Coronavac. São 1.332 doses destinadas à vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente de combate à pandemia de coronavírus. E olha, em nota, a direção do hospital, Jofre Coen, informou que será aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias da morte do paciente e que se solidariza com os familiares e reafirma ainda o compromisso e o empenho em disponibilizar um atendimento de referência para os cidadãos infectados pela Covid-19. Legenda por Sônia Ruberti